Com o objetivo de envolver empresários no processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, a Câmara de Jacareí realizou no dia 9 de outubro o workshop Você Pode Mais. O evento teve a iniciativa do vereador Paulinho do Esporte com parceria da Prefeitura, Câmara Municipal, Ciesp Jacareí e Sebrae, que trouxe dois palestrantes ao evento. Um dos palestrantes, o analista de negócios do Sebrae, Luiz Guilherme Guerra Sanches, comentou sobre o panorama atual dos empreendedores e deficientes no mercado de trabalho. Olha, uma discussão como essa que a gente teve aqui hoje, ela acrescenta bastante, principalmente na visibilidade que dá para as micro e pequenas empresas entenderem o quão pode ser bom para elas contratarem uma pessoa com deficiência, tendo em vista os benefícios que foi explanado aqui na palestra, ajuda muito, é bastante interessante. A importância é desmistificar essa ideia de que a pessoa com deficiência não é capaz de ser um profissional, de ter inclusão nas empresas, de ter acesso, acessibilidade, ambiente empresarial e se desenvolver enquanto profissional. Já a consultora de administração do Sebrae, Maria Lúcia Baltazar Cândido, palestrou sobre a contratação de funcionários e inclusão no mercado de trabalho. Então é eliminar o preconceito em primeiro lugar e em segundo lugar trazer informação, porque muitas vezes o empresário não acessa ou não percebe essa possibilidade que ele tem, que é muito rica para a sua empresa, porque ele não tem informação, ele não sabe como conduzir um processo de recrutamento e seleção, ele não sabe onde buscar esse profissional, ele não sabe como adaptar a sua empresa, o que linguagem utilizar para encarar esse profissional no dia a dia. Então, essas razões são as que impulsionam um evento como este. Ao final do evento, o vereador Paulinho do Esporte comentou sobre a relevância de se realizar ações que auxiliem os deficientes na área de empreendedorismo. Um exemplo é o nosso Vale do Paraíba hoje, que abrange 39 cidades, a imensidão que é o Vale do Paraíba. Nós temos apenas 8 mil pessoas trabalhando nas empresas com portadores de deficiência. Então é um número muito pequeno pelas milhões de pessoas que moram no Vale do Paraíba. Então a nossa ideia é ampliar isso, é trazer as pequenas empresas a contratar pessoas com portadores de deficiência. Então esse evento foi muito bom, tanto para os empresários, quanto para as pessoas de portadores de deficiência, que podem nos procurar agora, procurar o SEBRAE, para abrir mais caminhos para o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.